Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço! Desde já peço seu like para você jogar duro e arrebentar com a gente, beleza? As nossas pautas de hoje estão aí na tela, é o Marcos Felipe promete acirrar a disputa por posição, vim para jogar, abrindo aspas aí para o Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, que não teve tanta oportunidade assim com a chegada do Fábio. O Fábio é muito experiente, o Marcos Felipe, apesar de estar na reserva, fez bons jogos, inclusive a torcida do Fluminense gostava muito do trabalho do Marcos Felipe, mas ele achou por melhor sair, vir para o Esquadrão de Aço para ter mais oportunidades. Ele vai estar juntamente com uma galera de goleiros que não foram tão bem assim na temporada 2022, o Klaus, o Teixeira, essa turma precisa melhorar e com certeza o Marcos Felipe vai elevar um pouco o nível. Tomara que dê tudo certo aí, o Marcos Felipe vai lutar pela titularidade. Reforço mais caro da história do Bahia, o Biel promete fazer investimento valer a pena. Meio atacante destaca sentir a pressão por ter sido a contratação mais cara do clube. Tem um detalhe importante, o Biel já passou pela base do Bahia, quando era um garotinho, ainda criança, passou pela base do Esquadrão, ficou lá por dois anos, inclusive ele falou isso na entrevista, que nós vamos mostrar também daqui a pouquinho. O goleiro Marcos Felipe traz um pouco de experiência também, Biel, juventude, velocidade, gosta de arriscar também os chutes para o gol, fez uma boa temporada no Grêmio. Apesar de ser jogador do Fluminense, estava emprestado a equipe de Porto Alegre, fez uma boa temporada por lá na Série B e jogou contra a gente. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, um forte abraço a todos vocês. E claro e evidente com o pesar, a gente sente muito a morte do Rei Pelé aos 82 anos. É, meu amigão, grande jogador do futebol do mundo, ninguém chegou no mesmo nível do Pelé, beleza? E o Bahia intensificou a pré-temporada no CT, no penúltimo treino do Bahia de 2022. O quadrão de asco com muita intensidade, busca de posse de bola e está todo mundo ansioso para a estreia do Bahia no dia 11 de janeiro, no estádio de Pituaçu, campeonato baiano contra a equipe da Juazeirense. Falando agora do nosso querido Rei Pelé, o Esporte Clube Bahia colocou, está aí na tela, colocou a nota de pesar dizendo o seguinte, abrindo aspas para o Esporte Clube Bahia. Com o extremo pesar, lamentamos profundamente a última partida do Rei do futebol. Tricampeão mundial, Pelé estava do outro lado na final de 59 e pousou de Bahia em um ensaio com a camisa de times campeões brasileiros. Uma imagem que está no Museu do Clube, na Fonte Nova, mas a imagem mais espetacular que liga a história do Bahia com a história do Pelé é quando ele jogou na Fonte Nova, ele estava faltando um gol somente para chegar ao gol mil e aí Pelé driblou o goleiro quando colocou no cantinho, surgiu o zagueiro, tricolou e não deixou que o gol acontecesse. As pessoas contam que estavam no estádio, chegaram a avaliar o jogador esquadrão. Então, a torcida do Bahia toda queria que Pelé fizesse o seu milésimo gol na Fonte Nova. Pelé, inclusive, tem uma estátua na arena, beleza? E como eu coloquei no Twitter, Pelé em vida já era eterno. A estátua comprova claramente isso, né? Que Pelé, reverenciado em vida, merecido totalmente, o maior jogador que o mundo já viu, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, jogador, arrebenta aí no like, dá essa moral pra gente, que beleza. Eu vou colocar primeiro a entrevista coletiva dos jogadores do Bahia que foram apresentados hoje, né? Nós vamos colocar primeiro a entrevista do Biel, né? O Biel, jovem garoto, foi entrevistado, falou sobre sua carreira no futebol e logo após o Marcos Felipe, que também fala da sua carreira e a expectativa de estar jogando no Esquadrão de Aço, beleza? Um forte abraço, a galera vai ficar toda aí com a entrevista de Biel e na sequência do Marcos Felipe. Valeu! Oi, Biel. Boa tarde. Sou Thiago, da Rede Bahia. Ô, Biel, aos poucos vai se acabando essa desconfiança, esse pensamento de que não tem clubes aqui pro Nordeste mais organizados do que os do Rio, os de São Paulo, de Minas ou do Rio Grande do Sul. Já não se pensa tanto duas vezes antes de vir pra um Bahia, por exemplo, como você que está sendo a maior contratação da história do clube? Boa tarde. Meu pensamento nunca mudou, ainda mais pelo Bahia, pelo fato de ter passado na base. Fico muito feliz por estar voltando, voltando um pouco mais experiente, um pouco mais com maturidade. Estou aqui pra ajudar o Bahia, então espero estar sempre preparado pra ajudar o Bahia, que é o mais importante pra mim. Biel, boa tarde. Nuno, do Bahia Notícias. Como o Thiago falou, você é a maior contratação da história do clube e a torcida do Bahia a gente sabe que cobra bastante. Você veio de uma boa temporada com o Grêmio, foram 33 jogos, 5 gols e 6 assistências. Como é lidar com essa pressão pra corresponder à expectativa do torcedor? Boa tarde. Acho que pressão pra mim não tem, porque eu vim trabalhando bastante pra isso, pra chegar nesse ponto. Fico feliz por ter sido a maior contratação e a torcida do Bahia pode esperar muito de mim, que eu vou me empenhar bastante, vou trabalhar ao máximo, para que eu possa estar sempre à disposição pra ajudar o Mister e o Bahia, principalmente. Biel, bem-vindo ao Bahia. Alfredo, do Info Bahia. Minha pergunta vai muito na linha que eu fiz ao Marcos Felipe, sobre a intensidade nos treinos. O Daniel, como eu falei, na terça-feira deu coletiva, falando sobre a intensidade nos treinos. Você já está treinando aqui há um tempinho. E queria saber como é que está essa diferença. Você, apesar de muito jovem, já passou por diversos treinadores no Grêmio, no Fluminense. E queria saber se realmente existe essa diferença, se você está sentindo essa intensidade nos treinos. Se realmente um técnico de fora, com uma metodologia diferente, realmente faz você sentir um cansaço e realmente ver que está algo diferente acontecendo do que diante dos outros técnicos que você já passou. Boa tarde. A intensidade sempre é boa. Isso nos faz melhorar fisicamente. A intensidade A, sim, no Bahia, está muito acima. Chegamos até a ficar um pouco dolorido, mas isso aí a gente se adapta aos treinamentos. Estou melhorando minha parte física. Espero estar sempre treinando isso, me manter bem, para que eu possa estar sempre à disposição. Biel, boa tarde. Lucas César, do Canal da LC. Bom, queria que você contasse para a gente essa expectativa de voltar ao Bahia. Você que é formado no clube, na base e voltando agora mais maduro. Já passaram para o Fluminense, para o Grêmio. Então, queria que você contasse um pouco disso para a gente. E também, porque no Grêmio, com o Roger, você jogava um pouco aberto pela esquerda. O Renato colocava você um pouco por dentro. Então, como é a posição em campo que você se sente mais confortável em atuar? Boa tarde. Fico feliz em voltar. É gratificante para mim. Voltar um pouco mais maduro. Claro que vou aprender muito mais aqui ainda. Mas fico muito feliz. Já até passei ali na Itinga, ali, viu o Fazendão. Fiquei muito feliz e emocionado por ter feito parte desse momento novo. E agora, voltando um pouco mais maduro, fico feliz com isso. E voltando a falar sobre a posição. Onde o Renato do Paiva quiser me colocar, eu quero estar à disposição. Seja por dentro ou por fora. Eu só quero ajudar o Bahia. Boa tarde, Biel. JZR, Rádio Metrópole. Queria que você falasse um pouco mais para o torcedor que não se ligou na sua passagem por aqui. Que eu entendo que deve ter sido uma coisa muito rápida também. E qual foi o período e como foi esse momento? Quando você chegou? Quando você saiu? E por que você saiu para despontar já em outro clube? Boa tarde. É muito difícil ficar sabendo. Antigamente não tinha tanta rede social assim para saber. Saí muito novo. Joguei dois anos aqui só. O que me causou a saída do Bahia na base foi motivos pessoais. Meu pai trabalhou bastante também no Bahia. Meu pai era motorista. Fico feliz também por chegar muito diferente. Meu pai está muito melhor também agora. E agora espero estar à disposição sempre que é o meu melhor desejo. Gabriel Teixeira. Boa tarde. Sou Ciro Alexandre da Vambora Bahia. Qual o estilo de jogo que mais te agrada? De velocidade ou de toque de bola? Boa tarde. Eu acho que os dois. Para ter velocidade tem que ter o toque de bola. E para ter o toque de bola tem que ter a velocidade. Então para mim no toque, na velocidade, para mim está perfeito. Gabriel, boa tarde. Neto do canal SBTV. Cara, observando algumas partidas do Fluminense, na base, no principal, também no Grêmio, como o colega destacou, você também já participou em outras posições. Preferencialmente você joga pela ponta, mas também atuou por dentro. Queria saber como é que está esse diálogo com o Renato Paiva nos treinamentos para a adaptação na posição mesmo. Como é que está sendo a sua adaptação no Bahia nesse momento? Boa tarde. Já conversei com o Mister, já ele me chamou para conversar do que eu preferia jogar, se é por dentro ou por fora. Eu falei que eu deixei a critério dele, onde ele me enxergar bem. Seja por dentro ou por fora, se eu quero estar bem disponível. Para o que ele quiser me colocar, eu vou dar meu máximo para ajudar o Bahia. Boa tarde, Gabriel. João Luiz, do canal João Bahia. Uma das suas características de jogo é sempre o drible em velocidade e fazer o facão por dentro, para poder fazer a finalização ou o passe. Você, hoje, mais maduro, depois da sua passagem pelo Grêmio na Série B, você prefere ser um assistente ou um goleador? Boa tarde. Eu quero que os seus dois. Eu quero no momento que tiver que dar passe, eu vou dar o passe. Se tiver que fazer o gol, eu vou fazer o gol. A única coisa que eu quero mesmo é ajudar, independente do que seja. Seja fazendo facão ou dando passe, eu só quero estar ajudando meus companheiros de qualquer forma. Boa tarde, Biel. Tom Bahia, aqui do canal Tom Bahia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as suas características de jogo, o que você tem de melhor para apresentar em uma partida. E também nesse novo Bahia, que a gente sabe que é um treinador que gosta de posse de bola, ele gosta de um time mais agressivo, um time que propõe mais o jogo. O que você vê, olhando para você, o que é que você precisa melhorar para que você seja titular nesse time e venha agregar mais? Boa tarde. Eu acho que eu tenho uma boa velocidade, um bom drible. Consigo achar uns bons passos também. Mas aprimorar a finalização. Vem algumas oportunidades, eu acabei pecando, mas venho trabalhando diariamente para melhorar isso aí e para que eu possa ser um treinador completo. É a última pergunta, minha, né? Aproveitar, porque a gente ouviu aqui o Gabriel Teixeira, o Gabriel e o Biel. Como é que você prefere ser chamado? Cara, já passei pelo Gabriel Teixeira e pelo Biel, mas eu prefiro que seja Biel, que é diferente. E é um apelido carinhoso para mim, então espero que seja assim pelo resto da minha carreira. Você já está preparado se o Renato quiser usar você no dia 11? Com certeza, já estou preparado desde a vinda no avião para cá. Já estou preparado, pensando já em todos os jogos e espero estar agregando. Mais uma pergunta. Vocês, obviamente, vão passar o Réveillon aqui já sentindo os fluidos positivos da Bahia, né? Com certeza, vou pegar uma praia para dar uma relaxada no final do ano. Biel, só para a gente finalizar, informa, fala o pessoal o nome do seu pai e sua mãe. Eles trabalharam no clube, só para o pessoal saber. O nome dos meus pais? É isso. Meu nome é a Leda Barbosa, meu pai é Antônio Kleber. Meu pai foi motorista do clube? Meu pai foi motorista, trabalhou como serralheiro também. Que ano mais ou menos você lembra? Que ano que você passou? Que eu passei aqui, acho que foi de 2010 a 2012. E sua mãe, a função da sua mãe e o pai? Não, minha mãe não trabalhou. Não trabalhou, só meu pai só. Meu pai foi motorista e serralheiro lá. Marques, boa tarde. Seja bem-vindo ao Bahia. E a Bahia, cara, um dos principais pontos do Renato Paiva em seu esquema tático é o goleiro sendo bem participativo. Um cara ativo tanto no ataque quanto na defesa, com as bolas longas, enfim. Isso, inclusive, você ressaltou recentemente em entrevistas no Fluminense, que você se adaptou muito bem ao futebol, à evolução do futebol com relação a jogar com os pés. Inclusive, se referenciou a Neuer, como um líder, um cara que toma decisões. Como é que você pode falar sobre a interação com o Renato Paiva nesse primeiro momento, né? De se relacionar e depois se adaptar ao esquema tático de participação mais com os pés. Boa tarde, Neto. Obrigado pela pergunta, é um prazer estar aqui. Cara, a adaptação é muito fácil. O futebol tem evoluído cada vez mais e eu tenho buscado aprendizado. Sempre procuro informações, sempre procuro conversar também com o treinador de goleiro e juntamente com o Mr. Paiva. Então, isso está sendo fácil para mim, porque eu já venho nessa evolução desde muito novo. Então, será bom demais poder trabalhar com ele. É a primeira vez que eu trabalho com um treinador português. Então, acho que eu posso evoluir bastante. Boa tarde, Marcos. João Luiz do canal João Bahia. Primeiramente, seja bem-vindo ao clube e ao Maior do Nordeste. E a pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte. Qual a sua expectativa em jogar pela primeira vez no Nordeste? E qual a sua expectativa para o ano de 2023 na meta do esquadrão? Boa tarde, João. Cara, fico muito feliz de estar aqui no Maior do Nordeste, que é o Bahia. Fico muito agradecido pela oportunidade. Minha expectativa é da melhor possível, de marcar a história aqui no Bahia. Fico muito honrado de receber essa oportunidade. O ano de 2023, espero que seja de muitas conquistas. Nós estamos montando um elenco muito forte e espero que possamos dar muitas alegrias ao nosso torcedor. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que estão aqui. Nuno Krause do Bahia Notícias. Você teve um ano muito bom em 2021. Foram 65 jogos pelo Fluminense. Em 2022 você acabou ficando mais na reserva. Foram 9 jogos. Essa vinda para o Bahia é uma tentativa de voltar a deslanchar na carreira? E como você avalia a concorrência nesse novo clube com Danilo, Matheus, Teixeira, Matheus Claus e também Gabriel? Boa tarde, Nuno. A minha vinda para cá é de motivação mesmo para poder estar voltando a jogar. Mas lá no Fluminense foi escolha do treinador, respeito. Não tem problema nenhum com isso. E a competição aqui entre os goleiros será a mais respeitosa possível, porque tem que ser sadia, tem que haver a competição, porque isso faz todo mundo crescer. E a minha expectativa é a melhor possível vir aqui para poder ajudar, para agregar no elenco também. Marcos, boa tarde, Lucas Sérgio do Canal do LC. Você que tem passagem na sua carreira, seleção de base, queria que você contasse um pouco para a gente como foi a importância de passar por essa seleção na sua formação como atleta. Boa tarde. Lucas, né? Boa tarde, Lucas. Cara, seleção brasileira é o ápice da carreira de um atleta. Eu creio que pude evoluir bastante com tudo que eu vivenciei lá. Então, espero ter mais oportunidades agora na seleção principal, porque vivenciei tudo isso na base, agora quero vivenciar na seleção principal também. Boa tarde, seja bem-vindo, Marcos. Boa tarde. Rádio Metrópole Jota Azul. Queria que você falasse, você já deu até uma resposta para o colega ali sobre a concorrência. A gente sabe, você vai respeitosamente estar nela e buscar o seu melhor. Mas se você tem o conhecimento de que o Bahia, nesse setor, é um setor que o torcedor vem cobrando há muito tempo. A gente também vem cobrando há muito tempo, porque não tem encontrado, de uns cinco anos para cá, pode-se dizer assim, aquele que se diz é goleiro do esporte para o Bahia. Com todo o respeito aos todos que aqui estão, os que aqui passaram também. Como é que você vê, então, esse momento, essa oportunidade de buscar isso, isso que o torcedor precisa de resposta? E como é que você já vê a metodologia de trabalho para esse alívio que está sendo montado para 2023? Boa tarde, mais uma vez. Olha, a cobrança do torcedor é sempre muito grande. Aquela que é sempre que o time conquiste títulos, que a diretoria sempre monte o melhor elenco. No sistema, o Bahia já possui grandes goleiros aqui, já passaram grandes goleiros também, na minha opinião. Eu venho para agregar. Eu posso ter certeza que eu vou dar o meu melhor, vou fazer o possível para poder ajudar a equipe, dar alegria para o torcedor também. Então, e também a montagem do elenco junto com o Mr. Renato, está sendo muito boa. A expectativa é das melhores. O torcedor pode ter certeza que não vai faltar empenho de nenhum atleta. Todos vão se dedicar 120% para poder dar o máximo de alegria e conquistar o máximo de título possível. Boa tarde, Marcos. Eu sou o Ciro Alexandre, da Vumbora, Bahia. Uma pergunta parecida com o dos meus colegas. Com tantos goleiros no elenco, o que fazer para garantir a titularidade? Boa tarde, Ciro. Olha, isso daí é mais uma questão de opção do treinador, entendeu? Ele vai saber gerir o grupo, ele está preparado para isso. Todos os goleiros vão estar preparados, não só os goleiros como os atletas que jogam mais à frente. Todos vão estar preparados, vai ser opção do treinador, entendeu? Então, quem entrar vai estar pronto para ajudar o Bahia. Boa tarde, Marcos. Tom Bahia, do canal Tom Bahia. A gente sabe que um dos motivos que você acabou optando por não ficar no Fluminense foi porque você não estava satisfeito com a reserva. Você quer jogar. Todo jogador quer jogar. Aqui no Bahia a concorrência vai ser grande, né? Tem alguns goleiros, como os colegas já falaram. E se você não for titular do time, como você vai encarar isso, dessa não titularidade? Porque você não quis... Um dos motivos que a gente soube, através de pesquisas, que você não quis ficar no Fluminense foi justamente pela reserva. E se aqui no Bahia você continuar na reserva, como você vai encarar isso? Boa tarde, Tom. Vou encarar da melhor maneira possível. Eu não saí do Fluminense porque me colocaram na reserva. Eu não saí de lá porque foram... Não tiveram palavra comigo. Não foi isso daí. Não houve isso. Eu venho para cá, para o Bahia, para poder ajudar. Entendeu? Então, vai ser a opção do treinador. Eu vou respeitar os meus companheiros, até porque eles estão trabalhando diariamente comigo. Então, eu não posso querer achar que eu sou melhor do que ninguém. Querer me colocar acima de alguém. Eu tenho que ter humildade, tenho que ter os pés no chão para poder aceitar que se o treinador colocar outro, eu tenho que respeitar. E assim, todo mundo vai crescendo. Eu tenho que procurar evoluir. Entendeu? Eu tenho uma frase que diz assim, ninguém é tão velho para poder ensinar. Ninguém é tão velho para poder aprender, ninguém é tão novo para poder ensinar. Então, eu estou aqui para poder ensinar e para poder aprender também. Seja com os goleiros, seja com o míster, seja com o treinador de goleiro, seja com o pessoal que trabalha no staff. Então, eu estou aqui para ajudar o Bahia. Seja dentro de campo, seja fora, vou estar pronto para ajudar de qualquer maneira. Oi, Marcos. Boa tarde. Tiago Mastroianni, Rede Bahia. Quase sempre, é meio que protocolar quando tem uma apresentação de jogadores, esse jogador fala que vem para ganhar títulos, para ter conquistas dentro de um clube. A gente sabe que nem sempre é possível, que às vezes o jogador está querendo agradar, fazer a média com o torcedor, mas não dessa vez. Dessa vez, você está chegando em um clube que está com suporte financeiro, que tem a segurança financeira, um grupo forte por trás que gera, acaba dirigindo mais de uma dezena de clubes pelo mundo. O que é que lhe disseram quando você acertou sobre as intenções do clube, as verdadeiras intenções do Bahia a partir dessa nova fase? O que me disseram é que o Bahia é o maior do Nordeste, que o Bahia é um dos melhores clubes do Brasil, é o que foi um dos primeiros, foi o primeiro a ser campeão brasileiro, que foi o primeiro clube brasileiro a estar numa Libertadores, e não foi diferente agora. Foi tudo para me passar o histórico todinho do clube, e fiquei muito grato por eles estarem me dando essa oportunidade de vestir a camisa do Bahia. Então, o histórico é muito bonito, e espero poder contribuir daqui para frente, para que continue belo como já é, e assim escrever meu nome na história do clube também. Marcos, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Pedro, do canal Infobahia. Você está chegando agora no clube, já treinou há alguns dias, e essa semana o Meia Daniel deu uma coletiva de imprensa no CTV Aristimacedo, falando sobre a intensidade do técnico Renato Paiva, sobre a intensidade nos treinos, a dinâmica diferente, inclusive ele trouxe um próprio preparador de goleiros, vindo também de Portugal. Eu queria que você pudesse comentar sobre essa dinâmica, se está realmente diferente, você que já passou por alguns outros treinadores e outros preparadores de goleiros, se realmente a intensidade está um pouco mais para frente, um pouco mais pegada mesmo, se você está sentindo essa diferença com o preparador de goleiros e com o técnico português, Renato Paiva. Boa tarde mais uma vez. Cara, para mim, particularmente, está sendo uma experiência nova, que é a primeira vez que eu trabalho com treinador português, com o preparador de goleiro português também. E, assim, tem as suas diferenças, sim, porque são escolas diferentes, tanto da brasileira. A metodologia é diferente, sim, porque é uma metodologia europeia. Então, vai servir de aprendizado. Tem as... ali... Lógico que cada um tem as suas ideias, todos eles têm as suas verdades, mas cada um fixa na sua verdade. Então, eu vou procurar assimilar o mais rápido possível para poder colher as coisas boas que eles têm para passar para mim, entendeu? Então, eu creio que o trabalho que vem sendo feito vai fazer com que o Bahia eleve o nível de competição, eleve o nível de competitividade, na verdade. Então, eu creio que o Mister já tem demonstrado, assim, a sua metodologia, que é bem grande.